Devido à chegada das novas variantes de covid-19 aqui no estado, projetos da UFSM atuam em ações de sequenciamento genético do vírus. Esse mapeamento ajudará no desenvolvimento de novas formas de testagem e na obtenção de resultados mais rápidos. Uma dessas pesquisas é desenvolvida no UFSM Detecta, projeto do campus de Palmeiras das Missões conhecido por realizar mais de 40 mil testagens do tipo RT-PCR na região Norte e Noroeste do Rio Grande do Sul, com coordenação dos professores Terimar Moresco, Angela Batista e Daniel Greischin. Ao fazermos as análises, nós armazenamos uma parte dessas alíquotas a menos 70 em nosso biofreezer. As amostras positivas poderão ser selecionadas para análise, então, e rastreamento das novas variantes na nossa região. Aqui no campus de Palmeiras das Missões, nós faremos um rastreamento dessas variantes que já circulam no nosso meio desde dezembro do ano passado. Após esse rastreamento de cerca de 1.500 amostras, nós faremos uma seleção de cerca de 300 dessas amostras para o sequenciamento genético do SARS-CoV-2. Realizar, então, a identificação molecular dessas variantes, ela vai nos ajudar tanto a entender como que pequenas cidades têm surtos tão agressivos e também como que pessoas, até mesmo com a segunda dose da vacina, continuam se infectando. Então, fazer a identificação de SARS-CoV-2 também no interior do estado, é extremamente importante para a gente conseguir mapear, então, a dinâmica da doença dentro do estado do Rio Grande do Sul. O projeto foi escolhido entre 400 propostas pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul, a FAPERGS, e vai receber o valor de R$ 22.500,00 para custeio dos materiais utilizados na análise. Já no campus 7, uma outra pesquisa em andamento, conduzida pelos docentes Priscila Trindade e Alexandre Schwarzburg, mapeiam o sequenciamento do vírus em Santa Maria. A ação é uma parceria entre a Universidade e a Secretaria Municipal de Saúde. Nós temos uma previsão de realização de sequenciamento de 500 amostras e, inicialmente, nós estabelecemos que faremos 11 amostras por semana, por conta dos kits e dos reagentes que nós temos disponíveis, mas, provavelmente, adiante a gente vai ampliar esse número. Essa metodologia ou essa técnica de sequenciamento que vem sendo realizada na UFSM é uma das utilizadas, tanto nacional quanto internacionalmente, em grandes centros que são referência no assunto. E, apesar de eu já conhecê-la em teoria, a realização na prática tem trazido alguns desafios que fazem com que eu estude ainda mais e me aprimore no assunto que é relativamente novo. Dessa forma, eu espero que esse venha a ser um dos meus diferenciais, tanto na construção de um currículo acadêmico, quanto no futuro ingresso no mercado de trabalho. As amostras selecionadas por critérios estabelecidos pelo grupo são encaminhadas para a testagem e passam por uma série de etapas até chegarem a de análises bioinformáticas. Essa etapa das análises bioinformáticas é a etapa mais complexa, onde a gente vai avaliar a qualidade do sequenciamento, vai verificar quantos porcento do vírus a gente conseguiu sequenciar, para ver se tem a quantidade suficiente para a gente poder, então, verificar qual é a linhagem do vírus. E os resultados, eles estarão disponíveis para a população no boletim genômico, que é realizado pela Vigilância em Saúde do Estado, porque nós fazemos parte, nós integramos a rede de vigilância genômica do Rio Grande do Sul, então, esses dados irão para a SEBS e também estarão disponíveis para a população na forma de relatórios, conforme nós acharmos oportuno. Tchau! 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 Tchau!